Presidente, a classe política Brasília, que o senhor conhece tão bem, dá como certa a ineligibilidade do senhor, se não amanhã, mas ao final do processo. E o presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, disse nesse fim de semana que a ineligibilidade do senhor seria positiva para o PL, porque aumentaria o número de prefeitos eleitos no Brasil em função da vitimização, onde o senhor teria muito mais influência como um cabo eleitoral, alguém que foi vítima do sistema e poderia influenciar os eleitores a uma grande votação nos candidatos do PL. O que o senhor acha dessa interpretação do presidente Valdemar? Bom, inclusive fiz esse questionamento para o senhor mais cedo sobre a fala do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que neste fim de semana falou que seria muito melhor que o senhor ficasse ineligível porque aumentaria o número de prefeitos da sigla. Como é que o senhor interpreta essa fala? Como é que o senhor vê isso? Um grande equívoco por parte do Valdemar, eu conversei com ele, ele concorda comigo também, forçaram a barra em cima dele, caso eu perca meus direitos políticos, que poderia acontecer em 2024. Então, eu conversei com ele, está tudo certo e, obviamente, a liderança do PL no momento sou eu, até porque, não dizer, é uma grande liderança em oposição ao tal governo que está aí. Nós representamos o centro-direita no Brasil. Então, isso está superado. A gente espera, realmente, que o julgamento siga os ritos e a jurisprudência de 2017. Mais ainda, por ocasião daquele julgamento de 2017, o senhor Gilmar Mendes era presidente do TSE. E o voto dele, o voto de Minerva, que culminou com o arquivamento daquela ação, ele concluiu dizendo o seguinte, entendemos que a justiça eleitoral não deva servir para caçar mandatos, muito menos de presidente da república. O Gilmar não está mais no TSE, mas ele tem uma influência, obviamente, na questão política no Brasil e, em especial, a política eleitoral. Então, eu espero que isso tudo venha a acontecer e não vamos pensar e falar no se. Eu tenho a convicção, se o Tribunal Superior Eleitoral agir comigo da mesma forma que agiu com o Michel Temer, eu serei aí, terei meu processo arquivado. Mas o senhor acredita que o número de prefeitos do PL pode mais que triplicar, porque essa é a meta? Não, nós botamos uma meta de mil prefeitos no ano que vem. Se vai aumentar ou não esse valor, não sei. Eu acho que pode até aumentar com o arquivamento do meu processo. Amadeu. Todos os jogadores aqui terão cada um direito a fazer as suas perguntas. É que a resposta que o senhor deu sobre Valdemar, o senhor disse, não, mas o grande líder sou eu e que está da centro-direita no Brasil, porque os seus adversários o colocam como da extrema-direita. Afinal, o senhor é da extrema-direita, o senhor se coloca como centro-direita e o grande líder do PL é o senhor ou é o presidente Valdemar? Do PL é o senhor ou Valdemar Costa Neto? O senhor é líder desse centro-direita ou da extrema-direita? Afinal de contas, para a gente poder entender. Olha, o Valdemar é uma pessoa bastante experiente, né? E ele diz claramente que a liderança, obviamente, sou eu, porque eu tive o mandato de presidente e também tivemos 58 milhões de votos nas últimas eleições. Não existe a palavra extrema-direita. A esquerda quer nos rotular como extremistas. E eu te pergunto agora, né? Quem é a oposição ao Lula no Brasil no momento? Só tem eu. Não tem outro nome no momento. Então, por isso que a ideia, logicamente, é interesse meu, é interesse do partido, me preservar para a gente, possivelmente, disputar a eleição em 2026. Amadeu. Dizendo que, se não for tornado inelegível, vai disputar a eleição em 2026. Informação importantíssima dessa entrevista.